Hey guys, sou o Marcos Calomeno, sou fotógrafo profissional desde 2016, 2017 e decidi criar esse canal como uma forma de datar todas as minhas últimas experiências, as mudanças na minha vida, seja como profissional, como empreendedor, como artista e gostaria muito que vocês pudessem embarcar essa jornada comigo. Eu me senti forçado basicamente a criar esse canal porque do ano passado para esse ano tive algumas experiências negativas na minha vida que me forçaram mudanças e depois de eu ver como eu fui capaz de realizar essas mudanças, eu gostaria de compartilhar com vocês os métodos que eu segui para conseguir realizá-las e colocar à prova algumas ideias, alguns projetos meus. Além disso, eu pretendo também trazer alguns tutoriais e outras ideias que tenham a ver com o meu estilo de vida, com o que eu trabalho, com o que eu faço, seja na parte de fotografia de estúdio, seja fotografia externa, seja tutorial de photoshop, edição, o que for, eu vou tentar trazer para vocês, para vocês acompanharem e alguns vlogs de alguns trabalhos legais que eu venha executar. Daqui para frente. Se você caiu agora nesse vídeo de alguma forma, eu gostaria muito que você pudesse dar um like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que vai ser muito importante para mim, como uma forma de influenciar a continuar a manter esse conteúdo aqui. Muito obrigado, galera!